Salve, salve família. Esse aqui é o município de Itapema, eu tô morando aqui tem um tempo já, daí por isso que o canal tava jogado às traças. É o município do lado de Balneário Camboriú, cara, esse é o mapa da cidade, aí esse que eu tô aí mostrando a foto é o mirante da cidade, e a vista do mirante aí que vocês podem contemplar. Daí passando essa introdução semi-épica aí com essa minha imagem pra vocês verem que realmente tava aí, né, não tava tentando dar um golpe e ninguém mostrando a sua imagem. Tava afim só de trocar uma ideia com a galera desse canal, sabe, eu acho que na vida a gente tem que parar um pouco pra aproveitar. Não é só a questão de estar trabalhando e de ser útil pro mundo, porque é isso aí que vai dar propósito, vai fazer o dia ficar melhor. Nessas horas aí eu tava nessa praia da cidade, aí o pessoal chegou do lado e começou a falar um negócio aí, eu peguei e vazei. Mas ainda assim aproveitei aí a ronda do mar, que independente do que tá acontecendo ao redor, a gente também tem que aproveitar as vistas e aí os estímulos que tem. Nem tudo na vida é problema. Daí uma outra sabedoria que eu vi aqui é esse carro do cara aí, ó. Eu vi essa nave parada lá perto do canto da praia da Itapema, daí eu olhei e vi os lugares que o cara já viajou, eu pensou que esse cara é muito rico, cara de história. A economia original da cidade era da pescada, né, o pessoal era pescador. Só que daí hoje em dia a economia é das obras, é da construção civil, ela que reina e comanda Itapema. Daí isso deixa Itapema um ambiente muito massa, porque tu tem o melhor da natureza, o melhor da construção, da produção, e tu também tem o melhor do que o regional pode oferecer. Daí um pouco da arte silenciosa, o grafite. Daí voltando à questão da filosofia, galera. Pois a ideia desse canal é misturar um pouco de reproduções com curiosidade do lugar que eu estiver gravando o vídeo. Daí a sabedoria desse vídeo em si é basicamente que a gente tem que parar pra viver a vida, senão a gente tá perdendo tempo, cara. Por exemplo, eu adoro trabalhar, adoro ser útil e tudo. Só que sair agora pra dar essa volta pra HSA e fazer essa cinematografia me fez um bem pra minha saúde mental surreal. Então, tipo, eu recomendo todo mundo ter um hobby. O objetivo desse canal não é ganhar dinheiro. Até porque paga pouco o YouTube, e como é um canal da minha pessoa, não é um canal de empresa, não faz sentido vender nada aqui. A não ser alguma outra coisa que pode acontecer, que as pessoas podem gostar do conteúdo e me procurar pra perguntar um produto que eu tenho. Mas o intuito desse canal é só gerar valor. Então se inscreve aí, compartilha, curte, comenta e tamo junto só o começo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho